Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje nesse vídeo, né, meus amigos Edu Reis, Edu Pomper aí do canal já fizeram o vídeo deles dos jogos que não saem da mesa, né? Então vou fazer o meu aqui, quais será que são os meus 5 jogos que não saem da minha mesa, que vem mesa com mais frequência aqui, certo? Então se você quer saber, continua assistindo aí logo depois da vinheta. Bom galera, antes de começar a minha lista, eu queria falar que essa lista pra mim é uma das mais difíceis, por quê? Porque assim, eu não sou aquela pessoa que costuma, ah, pô, tô curtindo esse jogo, vou jogar ele toda semana, vou jogar ele com frequência. Eu gosto muito de variar os jogos que vão pra minha mesa, né? Então eu olho assim no meu armário, nossa, há muito tempo que eu não jogo ele, tá? Aí eu jogo, aí ele já volta pro armário pra dar lugar a outro. Então assim, pra mim é difícil essa lista de jogos que eu jogo com frequência, né? Foi difícil extrair esses 5 aí, eu vou explicar aí quais os critérios aí que eu utilizei, certo? Mas então, vamos nessa e mais, feita essa ressalva aí, vamos pro primeiro jogo. Primeiro jogo da minha lista é Zombicide. Pessoal, é o seguinte, o Zombicide foi o meu primeiro jogo, né? Eu cheguei, eu curti demais, né? Comprei todas as expansões, já peguei Kickstarter, né? Eu tinha a versão normal, depois acabei até, peguei a versão do Black Plague, vendi ela. Mas é Zombicide, tá ali. Desde o começo ali que eu entrei nesse hobby, sempre vi o mesa com frequência, tá? E frequentemente, né, nos últimos anos eu me mudei pra Itália, o meu Zombicide acabou ficando no Brasil. E eu tenho que dizer que eu senti muita falta dele. Recentemente, teve uma pessoa, um amigo que veio aqui, que conseguiu trazer pra mim. E assim que chegou, já viu mesa várias vezes, mais de jogos novos, os jogos que estão aí. Então, o Zombicide, ele, digamos assim, ele acaba entrando nessa lista aqui pela consistência ao longo dos anos, né? É aquele jogo que eu acho que vai ver mesa sempre aqui, né? Por mais que não seja toda semana, né? Acho que ele, durante todos os meus anos aí de jogador, ele manteve uma consistência. E quando ele não tava aqui, fez falta. E quando voltou, já reinou nas mesas novamente. Então, o meu primeiro aqui foi o Zombicide. Bom, o meu segundo vai ser um jogo que eu peguei recentemente, mas que já viu mesas muitas e muitas vezes, que é o Marvel Champions. Há um tempo atrás, quem ocupava essa posição do Marvel Champions era o Legendary Marvel, que é um deck building ali, era aquele jogo ali de cartas, que eu tinha ali uma rejogabilidade enorme, eu montava, jogava rápido, né? Então, assim, acabou que também era uma caixa enorme, acabou ficando no Brasil, né? Começou a sair muita coisa ali e tal. E acabou que eu conheci o Marvel Champions, né? Culpa do Guilherme Felgo aí, meu amigo aí, que volta e meia indica umas coisas boas aí, que vicia a gente. Mas, o que aconteceu? Ele é um jogo que eu consigo, por exemplo, jogar ele numa mesa pequena, então, às vezes, quando não tem espaço em casa, ele é perfeito. Ele tem partidas rápidas, ele tem uma variedade ali de heróis, de cenários bem grande, então dá pra variar bastante ali, tá? E acaba que ele vê bastante mesa aqui, né? Então, aquela jogatina ali, às vezes, na semana, que você tem pouco tempo, né? Eu jogo ele mais solo mesmo, tá? Então, acaba que o Marvel Champions aqui entra na minha lista de jogos que mais vem em mesa, apesar dele ser recente, né? Já viu mais mesa do que muitos jogos bons que estão na minha coleção há mais tempo. Bom, vamos aqui pro meu terceiro jogo da lista, tá? Esse daqui, ele é um jogo que vê muita mesa, mas por um motivo diferente. É porque ele é pequenininho, ele é fácil de explicar, tá? E aí, sempre que eu vou numa viagem, numa festa, alguma coisa assim, eu sempre levo ele comigo e ele sempre acaba vendo mesa, a galera se diverte, né? E eu tô falando aqui do The Game, tá? Aquele jogo ali dos numerozinhos que você tem, é de... Você tem quatro colunas, né? É uma que... Duas que vão de 1 a 100, né? Na verdade, ali, de 2 a 99, e a outra que vai de 2 que vão de 99 a 1, você tem que tentar botar as cartas e acabar com as cartas ali. É um joguinho cooperativo, simples de entender, divertido, que joga aquela interação na mesa, todo mundo fica atento, não joga a carta ali, não, vai aqui e tal. E aí, sempre que eu vou, eu acabo levando, né? Esse jogo, e é sempre sucesso, sempre tem gente que tá afim de jogar, ele é rápido, ele dá pra jogar num local pequeno. Então, esse aí tem visto bastante mesa também. Acaba sendo o meu jogo da mochila, digamos assim, né? Que acaba sempre aparecendo oportunidades aí com frequência de ver mesa. Certo? Bom, vamos lá, então, para o quarto. Agora, esse... O quarto e o quinto, assim, já são mais ou menos ali, né? Como eu falei, é uma lista difícil pra mim. O quarto jogo da lista, também, ele é um jogo que vê mesa com bastante frequência, não aquela coisa, assim, de toda semana e tal. Mas, assim, se eu... Eu abri... Quando eu falei assim, gente, que jogo que eu vou botar aqui? Quando eu abri o meu armário e comecei a olhar, eu falei assim, nossa, esse jogo aqui eu jogo mais que os outros, né? Como eu falei, eu gosto muito de jogos que são mais longos. Então, às vezes, é aquele... É um jogo ali por final de semana, por semana, né? E como eu tenho muitos jogos, acaba que não tem nenhum que tá sempre ali, né? Assim, desses jogos mais longos, tá? E aí, quem entra nessa posição aí que eu olhei e falei assim, esse aqui vê mais mesa do que os outros. Foi o Spirit Island. Spirit Island, eu simplesmente adoro esse jogo. É um cooperativo, jogo ele muito solo também, costumo jogar com, digamos assim, duas mãos, né? Apesar de dar pra jogar ele pro solo, eu gosto de jogar ele com dois espíritos pra poder combinar os poderes e tudo mais, né? Ele também tem uma variedade absurda ali de cartas, de cenários. Acaba que eu até nem... Tipo assim, o básico ali pra mim já diverte demais ali, usando espíritos diferentes. Mas, assim, já joguei algumas vezes com o cenário, então dá pra ter uma variedade muito grande. Tem evento... Nossa, tem muita coisa. Esse jogo aí nunca é uma partida... Tipo assim, você tem que ajustar a sua mente ao espírito que você tá jogando. Então, isso faz com que... E aí, como eu sempre jogo com dois, essa combinação ali faz com que tenham possibilidades muito grandes ali de interação, né? Então, o Spirit Island é um, digamos assim, é como se ele furasse a fila, entendeu? Tipo assim, ah, tem essa fila ali dos jogos. Aí volta e me fala, puta, mas eu tô bem afim de jogar o Spirit Island. Ele fura a fila ali e entra de novo. Então, ele acaba vendo mesa com mais frequência do que os outros aqui, né? E é aquele joguinho que às vezes bate aquela vontade de jogar ele, né? Então, o meu quarto da lista aqui foi o Spirit Island. E o quinto aqui da lista, também dando aquela olhada no armário, eu falei assim, bom, eu quero agora um jogo Family, que é aquele que, quando eu vou chamar jogadores novos pra jogatina, né? Diferente do The Game, que é aquele jogo que, digamos assim, é a surpresa, né? Do tipo, em qualquer ocasião eu tiro, pá, vamos jogar alguma coisinha? Tem esse jogo aqui, né? Esse jogo que eu vou falar agora, ele é um jogo, assim, do tipo, quando eu chamo uma galera nova para uma jogatina, ou seja, que a galera vai jogar, é aquele jogo que eu saco pra ser, pra apresentar. Tá? Ó, vamos jogar esse daqui. E é o Cascadia, tá? É um jogo novo aí também, entrando na coleção há pouco tempo. E aí, eu acabei sempre escolhendo ele pra esse tipo de ocasião, e com isso ele acabou vendo mesa várias vezes. Tá? Além disso, ele é bem divertido de jogar solo, então também volta e meia, quando eu tenho aquele tempo curtinho ali, quero um jogo que seja mais ágil, que prenda a atenção, que tenha ali um grau ali de raciocínio. Às vezes eu pego ele também, né? Às vezes com as minhas filhas, partida de dois jogadores ali, pra jogar alguma coisinha e tal. Cascadia de mesa também. Então, assim, ele acaba sendo também versátil, né? Ele é aquele jogo que ele serve pra você jogar solo, quando tem que ter uma jogatina rápida. Às vezes, quando você tá no meio da sua jogatina, sobra aquele tempinho, encaixa um Cascadia, pra apresentar pro nosso jogador. Então, é um jogo, assim, que é bem... Dá pra usar ele ali em várias situações. E com isso, aqui, ele acabou vendo muita mesa aqui em casa. Tá? Então, é isso, pessoal. Eu tive que espremer pra conseguir, né? Acho que os primeiros foram fáceis. Esses dois últimos, aí, eu tive que dar aquela olhada no armário, assim, e tentar localizar ali os que acabam aparecendo mais, né? É engraçado que, como, às vezes, os jogos que a gente... Se a gente fala, ah, vou fazer o meu top, tá, o top 5 preferido, não sei o que. Que, às vezes, nem é aqueles que a gente joga mais, né? Mas o fato da gente jogar bastante o jogo também tem a ver com oportunidades de jogar, né? E acho que essa lista aí é bem interessante. Espero que tenham gostado, que vocês não conheçam... Não conhece algum desses jogos aí, procurem, que vale bem a pena. Certo? Um abração a todos. Mande a lista de vocês aí nos comentários. Boa tarde e até o próximo vídeo.